Olá pessoal, vamos agora para a nossa última aula do curso de planilhas Google. Bom, vamos começar aqui usando essa planilha, que nós já trabalhamos em aulas anteriores, criamos esse gráfico, ok? Vamos utilizar o recurso de filtro. Então, vou clicar aqui em despesas fixas, nessa célula B2, e vou aplicar o filtro aqui, certo? Dados, filtro. Aparecerá aqui, esse símbolozinho, que é um símbolo de uma caixinha, que eu posso clicar e escolher opções, certo? Vamos clicar ali. Todas as opções estão selecionadas, as opções são os itens desse filtro, ok? Estão selecionados. Eu vou limpar todos, tá? Tirei todos. Essas aqui são as despesas, né? São as despesas. Ok. E vou escolher só a despesa condomínio. Dá um ok. Viram? Filtrei. Apareceu somente a despesa condomínio e o gráfico acompanha o filtro. Ou seja, eu só estou visualizando agora, unicamente, a barra do condomínio, ok? O gráfico de barras do condomínio dos meses de janeiro de 2015 a março de 2015. Vou escolher agora tirar condomínio e colocar cartão de crédito. Ok. Olha lá. Cartão de crédito. Ok. Vou clicar aqui novamente. Deixar o cartão de crédito e escolher energia elétrica. Olha que legal. Viram? O filtro pode ser aplicado sob dois itens. Ok. Não necessariamente um único item. Dois itens. Ok. Se eu quiser, por exemplo, em uma apresentação, dar uma ênfase, um zoom melhor nessas duas informações, eu utilizo o filtro que elas serão destacadas. Ok, pessoal? Vou aqui para desfazer o filtro. Dados. Vamos ativar o filtro. Viram só? Muito fácil, né? Uma opção bem interessante e muito fácil. Uma outra questão. No menu ferramentas, temos aqui criar um formulário. Formulário, vocês vão participar, quem tiver interesse, do curso de formulários Google. Nós vamos abordar como criar um formulário. Se escolhemos essa opção a partir da planilha, a gente vai abrir um formulário para associar essa planilha a um determinado formulário. Ok. Galeria de scripts, editor de scripts, a Google substituiu essas ferramentas pelos complementos. Que nós vamos falar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre isso. Ortografia, ele vai te sugerir alguma correção. Tá? No caso aqui, eu ativei, ele não sugeriu nenhuma correção ortográfica. Temos também a opção regras de notificação. O que significa isso? Significa aqui, notificar-me no meu e-mail. Quando alterações foram feitas na planilha. Qualquer alteração feita na planilha, para uma outra pessoa, eu vou ser notificado. Ou se um usuário enviar um formulário associado a essa planilha, eu também vou receber uma notificação. De que forma? Um e-mail por dia. Todas as notificações vão chegar no e-mail consolidado durante o dia. Ou o e-mail imediatamente assim que acontecer o evento. Tá ok? Por que isso? Essa planilha pode ser compartilhada por um grupo de pessoas. Que tem ou não poder de edição. Terão ou não poder de edição. Temos também, proteger página. Bastante interessante. Se eu clicar aqui, eu posso criar uma descrição. Tipo, sigilo. Vou aplicar na página. Ok? Vou definir permissões. Eu posso ter dois tipos de permissão. Tem uma permissão que é o seguinte. Eu posso mostrar um aviso toda vez que alguém for editar essa planilha. Ou simplesmente eu posso restringir realmente o acesso para algumas pessoas. Essa restrição pode ser na planilha inteira ou simplesmente em um único intervalo. Vamos supor que vamos aplicar um aviso apenas. Concluído. Alterações salvas. Vou realizar uma alteração aqui. Ele está avisando. Pense bem. Você está tentando editar uma parte da página que não deve ser alterada acidentalmente. Você quer esse mesmo? Ok. Então, esse aviso aqui, ele de edição, vai valer para todo mundo. Certo? Esse é um tipo de configuração bem interessante. Ok? Eu também posso aplicar essas questões envolvendo proteção aqui. Botão direito aqui embaixo. Canto inferior esquerdo. Tem aqui a página 1, que é essa página que a gente está trabalhando. Posso clicar com o botão direito e escolher a opção proteger. Ele vai abrir aquela mesma tela. Ou seja, tanto faz eu ir por aqui, quanto eu ir pelo caminho ferramentas para proteger página. O processo é o mesmo. Ok? E para terminar, temos aqui complementos. Complementos são uma série de recursos. Série de recursos que podem ser adicionados à sua planilha. Vamos adicionar aqui um que é interessante. Que é esse aqui. Existem várias opções, várias categorias também. Educação, negócios, etc. Vamos adicionar aqui. Localizar aqui esse aqui. Adicionar colunas, linhas e colunas. Clico aqui. Clico em permitir. Pronto. Ele já está disponível para mim aqui. Complementos. Complementos. Como é que funciona isso? Vamos supor que eu queira aqui, entre alimentação e plano de saúde, nessa região, inserir mais cinco linhas. Como é que eu faria se eu não tivesse o recurso? Inserir, linha acima. Inserir, linha acima, uma por vez. Correto? Não tem essa opção nativa na planilha Google. Nessa ferramenta, nesse sistema. Que me dê a oportunidade de fazer o que o complemento me vai permitir. Se eu retornar aqui. Ó. Complemento. Inserir linhas e colunas. Adicionar linhas. Quantas linhas você quer adicionar? Cinco. Ok. Pronto. Adicionou cinco linhas aqui. Certo? Posso desfazer. Posso também fazer a mesma coisa com coluna. Posso clicar aqui, ó. Certo? Complementos. Adicionar linhas e colunas. À esquerda ou à direita. À esquerda, vamos supor. Queria acrescentar aqui mais três. Tá feito. Ok, pessoal? Fica assim, então. Muito obrigado pela participação de todos no curso de planilhas. Muita satisfação. Muito legal. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.